A natureza resistindo a morte pela lama e nos devolvendo a esperança de que este desastre não promova no mar o mesmo estrago que causou no Rio Doce. E a gente que se orgulhou tanto da solidariedade das pessoas para com as vítimas de Mariana, agora se revolta com outras pessoas sem um pingo de compaixão que se aproveitam dessa tragédia. Depois de viver o terror da avalanche de lama com o rompimento da barragem da Samarco, os moradores do distrito de Bento Rodrigues estão sendo vítimas de saqueadores que invadem as propriedades que tiveram de ser abandonadas. Ver Bento Rodrigues assim é desolador, principalmente para quem deixou aqui tudo o que tinha. Eu já vim aqui, mas vim só de lado do outro lado que eles fecharam, que não deixa a gente entrar aqui. Aí eu aproveitei que vim alguém fazer a reportagem aí para me ver o que sobrou da minha casa lá. As poucas casas que ficaram de pé foram evacuadas por causa do risco de um novo rompimento de barragem. Para chegar até aqui embaixo no distrito, somente na Companhia da Defesa Civil e dos Bombeiros, as casas se tornaram alvo de ladrões. A informação é de que os móveis que foram deixados aí dentro, assim como eletrodomésticos, estão sendo levados por pessoas que vêm até aqui ao distrito com esse objetivo de furtar. Outra informação é de que um morador que esteve aqui no distrito vários dias depois da tragédia, encontrou o veículo dele que ficou agarrado na lama, semelhante àquela piru lá embaixo, sem os pneus. Eles foram roubados. É uma coisa que as pessoas não têm consideração com as pessoas de lugar, né? Porque a gente mesmo que é daqui, a gente tem que ficar vindo com... pedir autorização para entrar aqui, que fecharam a entrada. Agora cheio aqui, já acho as coisas tudo revirado. Mas é bom ter atenção. O terreno ainda está instável. E com as últimas chuvas, há muitas poças d'água na região. E várias casas que continuam de pé estão cheias de rachaduras. Muitas vezes, quando esse morador tenta adentrar nessa residência, pode haver um desabamento e até mesmo risco para essa pessoa. Em alguns locais, o barro está seco, então a pessoa anda sem nenhum problema, mas em alguns pontos, continua a lama ainda, ocorrendo o risco da pessoa ficar atolada. Outra preocupação é com a água parada e os animais mortos, que aumentam o risco de doenças, entre elas a dengue. A gente está vendo que está chovendo bastante na região, então tem vários recipientes que acumulam água. Então a água fica parada e a chance de proliferação da dengue, ela existe. Os bombeiros mantêm as buscas por oito pessoas que ainda estão desaparecidas, cinco funcionários da mineradora e três moradores de Bento Rodrigues. Uns e corpos foram resgatados. Dois deles ainda aguardam por identificação no IML de Belo Horizonte. Em Governador Valadares, os saques continuam com a população desesperada por água. Desta vez, o alvo foi uma carreta que levava água mineral para a população e tombou na chegada nessa quarta. O veículo fez uma curva e parte da carga caiu. Quem passava pelo local pegou o que conseguiu levar para casa. As carretas levam água para os pontos de distribuição, que é feita das dez da manhã às nove da noite. Até o início da semana eram 48 pontos, mas como já mostramos aqui no Jornal da Alterosa, muitos têm sido invadidos e saqueados. Então nessa quarta, o número de pontos de distribuição foi reduzido para dez, todos eles com segurança reforçada da PM. Minas Gerais está com alerta ligado para casos de microcefalia que possam estar ligados ao Zika vírus, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. Neste ano, o Estado registrou 22 bebês que nasceram com microcefalia, três deles em Belo Horizonte. Um caso já foi testado e foi descartada a relação com o Zika vírus. Outros ainda estão em análise e o resultado deve sair amanhã. Hoje, as secretarias de Estado e Municipal de Saúde falaram sobre a doença. Até o momento, nós não temos identificação de um surto de microcefalia em Minas Gerais. Os 22 casos hoje registrados pela notificação ou pelo banco do sistema de nascido vivo estão dentro da normalidade esperada para o ano em Minas Gerais. Um apelo aí à população que realmente esteja muito atenta na sua casa, no seu local de trabalho, se pode existir algum criador do mosquito da dengue e eliminar esse criador. É a medida efetiva que nós temos e sabemos mesmo que esses criadores, em grande parte, 86% aqui em Belo Horizonte, estão dentro dos domicílios. Com as chuvas, a coisa piora, né? Bom, essa temporada começar e outro problema surge. A buraqueira nas ruas das cidades que aumenta demais. Os buracos que já estavam abertos só pioram e viram crateras sem conserto, como em uma rua do bairro Cidade Jardim, em BH, para onde foi uma de nossas equipes nessa manhã. Nós viemos ao bairro Cidade Nova para mostrar um problema antigo que tem preocupado os moradores. É bem aqui nesta esquina das ruas Doutor José Silva Martins com Cardeal e Stepnack. São dois buracos que têm colocado em risco a vida de muita gente. Está tudo oco lá dentro, encheram de lixo. Dizem que é para sinalizar, só que aí bate aquele mau cheiro. Os ônibus têm que pegar a contramão. Os motoristas sofrem por aqui. O medo é esse, do carro, você passar ali o carro afundar, né? Estourar a roda. A Copasa pede desculpa pelos transtornos. Estamos trabalhando para você. Não, mas não trabalham. Não tem muito tempo, eles não estão trabalhando nesse buraco. Tem gente que diz estar cansado de gastar com o telefone. De tanto que já ligou para a Copasa. Não adianta não, porque eles te dão um protocolo. No outro dia esse protocolo já foi abaixado. Você liga com o supervisor, ele marca que vem e aqui não aparece. O seu Renato tem um bar em frente. Ele conta que a lógica aqui é essa. Tampam o buraco, o buraco aparece de novo. Tampam de novo e a cena se repete. Há anos. Normalmente eles arrumam três, quatro meses depois. É só chover, volta tudo normal. Volta o buraco normal. Para os moradores, isso tudo só tem um nome. Incompetência. Um dia que um carro cair aí, eles vão falar que é fatalidade. Não é fatalidade não. É serviço mal feito da prefeitura. E da Copasa. A resposta é de que é falta de dinheiro. Não tem nada de conserto à vista, de acordo com a nota enviada pela Gerência Regional de Manutenção Nordeste da Prefeitura de BH. A informação é de que esse asfalto cedeu em virtude do envelhecimento das redes de água e esgoto que passam por debaixo da rua e aí com vazamentos causam erosão do terreno. Segundo a prefeitura, a solução só virá com a troca da rede toda. Mas os recursos ainda estão sendo levantados. Três bandidos armados assaltaram uma fábrica de recuperação de metais nessa manhã em Betim. A polícia militar conseguiu prender dois deles. A indústria de recuperação de metais nobres fica nesta avenida onde o movimento é intenso. Câmeras de segurança vigiam o local, mas não inibiram os bandidos. Os funcionários foram rendidos por dois homens armados quando abriam a porta da empresa. Mas os criminosos não tiveram tempo de praticar o roubo. Um caminhoneiro que passava pela região viu a ação da dupla e acionou a polícia. Com medo, funcionários não quiseram gravar entrevista, mas contaram que foram ameaçados pelos ladrões. Os criminosos procuravam por um cofre e diziam que sabiam da existência dele. Militares conseguiram prender a dupla ainda dentro da empresa. Com os ladrões foram apreendidos um revólver calibre .38 e uma pistola semiautomática municiados, além de duas porções de cocaína e celulares. Segundo a PM, um terceiro comparsa foi preso nas imediações da fábrica, mas ele machucou na tentativa de fuga e foi levado para a unidade de pronto atendimento da região. O quarto integrante do bando foi visto fugindo num polo verde, que ainda não foi localizado. Entrou no terceiro dia o julgamento do ex-delegado da Polícia Civil, Geraldo Toledo, no Fórum de Ouro Preto. Ele é acusado de matar a namorada de 17 anos em abril de 2013. Nessa quarta o réu foi interrogado, a sessão terminou quase 8 horas da noite. Toledo voltou a afirmar que a vítima, Amanda Santos, atirou contra a própria cabeça e que em seguida ele a levou para o hospital. Hoje começa a fase de debates entre acusação e defesa e o júri deve decidir o futuro do ex-delegado ainda nesta quinta. Em que mundo a gente quer deixar para os nossos filhos? Olha, só com a educação e conscientização sobre direitos e deveres, na convivência em sociedade, é que nós vamos melhorar as coisas no nosso país. Um exemplo é a atitude civilizada no trânsito, que deve ser ensinada desde cedo, porque ele anda selvagem demais, né? Isso é papel das famílias e das escolas, como uma de Belo Horizonte, que mostrou hoje como está trabalhando isso com alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Motoristas abordados na porta da escola. Bom dia, tá? O projeto de gentileza no trânsito, você quer um? Gostaria. Não. Obrigada. A turminha do terceiro ano, que tem 8 e 9 anos, está longe de começar a dirigir, mas já sabe das coisas. Nós estamos entregando esses panfletos para os motoristas terem muito mais cuidados, para que seja cada vez melhor o trânsito aqui. Hoje o trânsito, por exemplo, não tem respeito um ao outro. E a gente está entregando esse panfleto justamente para dirigir devagar e respeitar todos no trânsito. Com a falta de gentileza no trânsito, está acontecendo muitos acidentes. Os pedestres, eles também não estão sendo bem tratados. Os motoristas, eles não param para os pedestres. A preocupação do projeto Gentileza é com a violência no trânsito. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, a capital teve nos últimos dois anos mais de 350 mortes em acidentes, principalmente no anel rodoviário e em grandes avenidas, como a Cristiano Machado e Antônio Carlos. Consequência, na maioria das vezes, do desrespeito às regras, aos outros motoristas e aos pedestres. As crianças nessa faixa etária são as que mais se apropriam dos conhecimentos que adquirem. E têm a maior facilidade de passar o que aprendem para os adultos. E são muito ouvidas. E aí a gente consegue ver esse resultado através das ações deles, em casa, com os vizinhos, com os pais, aqui na porta da escola. Eu acho perfeito. Eles estão se educando para o trânsito e conscientizando os adultos também. Acho ótimo. Super educativo. E as crianças estão dando exemplo para os pais, né? Já conscientizar desde pequeno, né? Vai ser bem melhor do que a gente quando crescer. Tomara. Tem muito pai mal educado em porta de escola. Nessa terça-feira, nós exibimos uma reportagem sobre a falta do medicamento hidantal, que é para a epilepsia, aqui em Belo Horizonte. O personagem da matéria, que estava aflito de ficar sem o remédio, teve boas notícias. O Luciano Carvalho vai receber da dona Maria Marques Santos, de 75 anos, 12 caixas fechadas do remédio de 100 miligramas. O marido dela morreu há dois meses, então ela resolveu fazer essa doação. Tem uma outra telespectadora também que está dando uma caixa e meia do hidantal. Ela viu o caso aqui no Jornal da Alterosa e nos ligou para fazer a doação. O Luciano ficou muito agradecido e nos disse que o laboratório, o fabricante do remédio, também entrou em contato com ele, dizendo que vai sanar o problema. E a gente fica feliz em poder ajudar, né? Um abraço para você, Luciano Melhoras. Bandidos explodiram caixa eletrônico nessa madrugada numa agência do bairro Alip de Melo, em BH. Eles fugiram sem levar nada. O crime foi de madrugada. Segundo a polícia, dois homens foram vistos no setor de autoatendimento da agência e em seguida houve a explosão que danificou bastante o local. Olha, as portas de vidro foram arrancadas. O teto de gesso se quebrou. A fiação está completamente exposta no setor de autoatendimento. Ainda dá para a gente ver que o caixa, onde os artefatos explosivos foram colocados, também está bastante danificado. Foi o estrondo. Olha, lá de casa eu vi, como se fosse uma bomba dentro da minha sala. O gerente informou aos militares que nada foi levado, portanto, o cofre não chegou a ser violado. De acordo com informações de vizinhos, um carro preto, um Uno, foi visto deixando a região. Segundo a polícia, um terceiro homem estaria na direção aguardando os criminosos que estavam na agência. O carro fugiu do local em alta velocidade e os homens não chegaram a ser identificados. Câmeras de segurança podem ajudar a identificar os bandidos. Veja agora algumas oportunidades de emprego oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. Duas vagas para caseiro, salário de mil reais. Duas vagas para auxiliar de almoxarifado, com salário de novecentos reais. Uma vaga para montador de veículos, salário de mil e duzentos reais. Uma vaga para confeiteiro, com salário de mil e cem reais. Mais vagas no site cine.com.br Em BH, um musical que une a magia e o espírito natalino. O espetáculo Cidade dos Sonhos conta a história de um casal de órfãos que pede ajuda aos céus para ter paz no lar e salvar o melhor Natal da vida deles. Em cena, oito atores dão vida e voz aos moradores de um vilarejo lúdico e encantador. Sempre o som da lua brilhar É gratificante, porque tratar de um tema tão bonito, e eu que especialmente sou apaixonada com o Natal, vai ser sempre um grande prazer. Vinícius é um dos atores mirins. No espetáculo, ele interpreta Tobias, um órfão que luta junto aos amigos contra o fantasma da desesperança. É um menino muito feliz, mas ao mesmo tempo ele tem uma tristeza de não ter um pai. E o Natal traz essa esperança, traz essa vontade. Esse espetáculo, para as pessoas saírem daqui felizes, alegres, com esperança. E como em todo bom musical, as músicas são um show à parte, todas em português. A interatividade também é um ponto alto do espetáculo. É muito legal você ver o espectador, né? Porque o pessoal canta, o pessoal dança, o pessoal se emociona, o pessoal chora, o pessoal se assusta. E o legal do musical é porque são músicas conhecidas. Então, assim, é fácil de todo mundo cantar. Natal é sempre feito de belas canções. Então, com certeza, o público vai poder ver belas canções. O espetáculo Cidade dos Sonhos fica em cartaz de hoje até domingo no Teatro Baradesco, na Rua da Bahia, 2244, no bairro de Lourdes, na capital. Hoje o espetáculo começa às 8 da noite, sexta e sábado, 8 e meia, e no domingo, às 7 da noite. As entradas custam 30 reais a inteira e 15 a meia. 20 corais e 300 vozes reuniram uma multidão na apresentação da tradicional cantata de Natal da Assembleia Legislativa, na noite dessa quarta em BH. Na Praça da Liberdade, teve teste da iluminação que vai ser inaugurada oficialmente hoje. O brilho do Natal já começou a tomar conta da cidade. Este ano, a decoração foi inspirada nas obras barrocas. Estrelas e anjos fazem parte dos 530 enfeites espalhados pela praça. Foram usadas cerca de 600 mil micro-lâmpadas para iluminar o local. Nem a chuva acabou com o encanto deste grupo vindo de Rio Acima. Sempre é bonito, está maravilhoso, muito bonito. Pelo menos já ameniza um pouco essa impressão que a gente tem das coisas ruins, né? Mas tudo foi apenas um teste. As luzes ficaram acesas por 15 minutos. Por isso, o Natal de Minas ainda tem novidades que não foram vistas. As duas surpresas principais, elas estão na casa do Papai Noel, que ela está no anexo da biblioteca pública, e a projeção é uma piada que vai ser feita no Palácio da Liberdade. São dois presentes especiais deste ano, que a Semig preparou para a população. A iluminação vai ser inaugurada oficialmente na noite desta quinta-feira. As luzes ficam aqui até o dia 6 de janeiro. E os motoristas precisam ficar atentos. Para facilitar a visitação, as vias ao lado da Praça da Liberdade, com exceção da Rua Gonçalves Dias, vão ser interditadas das 8 às 11 da noite. A mudança permanece até o dia 24 de dezembro, véspera do Natal. E o clima natalino também contagiou uma multidão na tradicional cantata da Assembleia Legislativa. 20 corais e cerca de 300 vozes apresentaram clássicos da época. Tem um repertório de músicas tradicionais natalinas em português. A gente também tem um repertório de música clássica, também natalina, mas um repertório clássico. E a gente sempre traz alguma surpresa. Nós vamos trazer Betsele Remu, que é também uma composição africana de um nigeriano do início do século XX. Quem ainda não tinha percebido que o ano passou tão rápido, agora teve a certeza. O Natal está logo aí. Maravilhoso, né? A gente fica emocionado, né? Está uma coisa muito bem ensaiadinha, bem feita. Muito bonito. Parabéns. Outras informações você confere nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Eu te espero amanhã, depois do Autorosa Esporte. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho